O que eu dano bom é sim uma raridade, não é? Pelo menos aqui em Portugal e em São Tomé também. Vamos ouvir um pouquinho. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Quando tuve xí, na maçã não é segura-se que você recebeu um coxime. E não recebeu fuga do mar. Fuga do mar. Perdão. Bom dia aí. Então, nós dois nos ensinar. Nós temos nos ensinar. Nós precisamos nos ensinar. E... Nós os lhe animar de nos ensinar é para nós. E então eles nos nos ensinarão. Nós estamos nos ensinar. Nós estamos nos ensinar. Nós estamos nos ensinar. Seu nome diz que faz? Fangei Fangei A conselho Con nome Pichi A pari A pari em Japão Chima em prensa sobre a venda de Tomoe Fonando o povo em Japão Estou falando Uma escola Universidade Estou falando Os professores estados O que é o que é o que é o que é? E aí mas é mas é o que eu digo é que eu não sei mas eu sei que eu não sei que eu digo que é isso é isso é isso é isso é isso O que isso faz? O que nós podemos fazer isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não. Eu gostaria de apresentar que, apesar de soar muito diferente, ouviram muito R, 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 o som, o Rá que ouviram é o K, não é? Este K é Rá, o som de K é tipicamente R, e estas diferenças dificultam um pouco a inteligibilidade, mas há a estrutura dessa língua, as palavras, enfim, há muita coisa comum com os crioulos de São Tomé e Tríseco.